O que é o presidente? Peixe! Peixe! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vale! Está bem, bem! A volta, o é? A volta, o é? A DC, a... A DC, a... A DC, a... Vou pegar o... Vou pegar a boa, vou pegar! Ficou, vou pegar! Alguém, vai! Vai! Ficou! Vem, vem! Vem, vem, vem Obvira, vai Vem, vem! etcetera Subi, falla o Tentou-se aqui. Não. Sozinho. Agora. A zonga, a zonga. A zonga. Oh! Vamos lá! Vamos lá atrás, vamos lá. Quebra o duro? Quebra. Quebra o duro quebra o duro. Viva. Vamos lá. Viva o duro. Mais um pouco maior João. Viva o duro. Estamos bem, estamos bem Agarra a marca, juega Marce Agarra um cada um, dale Agarra um cada um que entra Ei, não mirem a bola aí Mirem a marca, boludo Não mirem a bola para ver quem não patea Mirem a bola para quem tem que marcar Mirem a bola para quem tem que marcar Mirem a bola para quem tem que marcar Mirem a bola Mirem a bola, vamos, vamos Mirem a bola Al respecto Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mariam! Mariam! Aí está oi! A ver tui! A ver tui! A ver tui! Barrio! Barrio! Primo! Primo! Si sui! Eso! La Sifle! Primera! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Paraíto, paraíto, paraíto! Vem, vem, vem! Bonito, Augusto! Subi, dale! Adulante! Por fora! Vamos, aí Barrio! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tchau, tchau. . . . Está caído, está caído, está caído Mata, juega Marcia, segunda Quedate aí com a barreira Está caído, está caído, está caído Está caído, está caído, está caído Está caído, está caído Está caído, 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 está caído Está caído, está caído, está caído Está caído, está caído Está caído, 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 está caído — Fala, Fala! — Fala, Fala! — Está aí, Fala! — Aí, Fala! — Estas ali vão ficar. — Aí vão ter que estar, tá. — Al meio, ia! — Passe, passe! — Passe! — Passe! — Bien, Feça! — Fala, Feça! Sim, sim, dois, três toques e se vamos. Está isso. Marcos, você passa a lá. Marcos, passa a lá. Marcos, passa a lá, para cá. Vai, amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trude! Vamos lá. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mas não é a primeira paralítica de Kuper, mas... Ah, menina, mas. Mas eu tenho uma paralítica de Kuper, no início. Dizem que eu chotei com Kuper. O seu foi de metade de campo, não? O seu foi de metade de campo, não? Claro, sim, sim, o agarrou justo Marcos, já Marcos, solta um Solta um Solta um O que se abre O que se abre No me toca a pelota No me toca a pelota, no me toca a pelota No me toca a pelota, no lateral Ah, ok, no se ve nada O asomo é muito verde, não deixamos que saque o lateral, boludo No passe Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 É o doce. Barrio! Olha aqui nesse palo! Barrio é cá. Jaiar! Acá! Esse palo, esse palo! Abre, abre, abre A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Y la pelota que se te acercaba, dije... Sí, es que la vi yo cuando estaba acá. Con suerte tenía en la cabeza y no en la cara. Sí, 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 re. Pero igual siempre le digo pelotas. No te preocupes. Chau. 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 Encima. ¡Adelante! Chau. 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 Obrigado, Mariana! Fe! Fe! Primo! Também tem que cambiar com Fe! Cuidado! Bem, bem! Bem, bem! É, vem! Olha! Vamos! 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 a segunda, a segunda a segunda essa é essa é vai em marcha, vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai 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 vou vai 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 Associação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Márcia! 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 Ahorita acá, uno acá! Aca está solo! Está jugando por este lateral! Márcia! Márcia! Está en medio este tránsito! É isso, Mariano, é isso, Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, 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 Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. ... ... bem, bem, bem são três, são três, hein? ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos, vamos! Bem, Federico! Bem, Federico! Muito bem! Bem os três! Vamos ter uma pelota, eh? Vamos ter uma pelota, eh? Vamos ter uma. Vamos ter uma. Vamos, gente. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, gente que sabe o que vai ficar. Taca, taca, taca! Bem, Agustín! Bem, Agustín! Abre a marca, Barrio! Ajudá! Vamos agora, Ale! Vamos cuidar o resultado, viejo! Temprano! Escucha, Mariano! Queria agarrar a salida. Ei, Agustín! Ei, ei! Perdão, tá? Cuidado um pouco mais, não chega Não chega Tchau, sorte Tchau chico, nos vemos Tchau, sim, vengue Tchau Pode vir 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 vir! Dante a volta! Aperta aqui vocês três! Aperta aqui! O briga aí! Solo! Solo, todas as garras! Vamos! 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 Barrio! Agarrá 1! Agarrá 1 de los que subes! Com 1, com 1! Independiente! Hacete grande, Mariano! Hacete grande agora, eh! Que entra a Argentina no solo! Partiu a la hora, eh! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Cata! Que ela dá aí! Cade, adoro! Nacala, ai! Deş de vela a загostочки! Vale, Mario! Que te bom né, Mario! Que nos qua da nada, eh! Bem, 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 bem Abra a marca agora, agora vamos lá Abra a marca, vamos, abra a marca Abra a marca também Bem Saquemos, saquemos Bem, bem, vamos Salve Bem, Marce Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, que entra Argentina está solo Peche, Peche, Peche Venha cá, venha cá, venha cá Venha cá, Peche Venha cá, vale, vale Solo, solo, solo Solo, solo, solo Vai lá, vai, vai, vai Veo eta a Steady Veo, два Veo, deu Veo a vai, veo Veo a turma Veo a turma Veo a turma Veo a turma E aí 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 Vamos com uns mais, vamos jogar, hein? Vamos jogar, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pesce, vai de novo! Pesce, vai de novo! Não, não está em delante tanto! Encima! Adelante! Mais atrás, vai! Pesce! Vos não baixés tanto! Esse pivote! Aguantame lá arriba! Mais lá! Mais atrás, vai! Mais atrás, vai! Vos pals! Vos pals! Vos pals, dívida! Vos pals, dívida! Vos pals, vós! Vos pals, vós! Vos pals! Vamos! Vos pals! Vamos abaixo! Vamos abaixo é! 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 Barrio, mais atrás, Barrio! Vamos abaixo é! Já fizemos o encurrado! Fui, servindo, fui! Ei, vai! Fala, Barrio! Porém, 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 porém. Fíjole, 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 Fíjole! Férvele a casa, fíjole a la 있으면ar o que se a casa. Ele vai, vai, vai! Ele vai, vai! Ele vai, vai! Ele vai! Ele vai! . 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